Terceiro domingo da Páscoa. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Tavi do canal Plo Evangelizando, hoje dia 14 de abril, e o evangelho que vamos refletir é o de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Após a ressurreição, Jesus aparece de diferentes maneiras, como um jardineiro, como um andarilho, para as mulheres, para alguns homens, mas os discípulos continuavam tendo dúvidas. Então Jesus aparece diante deles e faz uma pergunta que vale para cada um de nós. Por que estáis preocupados e por que tem dúvidas no coração? Nós devemos refletir sobre essa pergunta de Jesus, porque muitas vezes nos apegamos aos problemas desse mundo, às dúvidas, às tribulações, e nos esquecemos dos ensinamentos e das palavras de Jesus. Devemos confiar nesse Jesus ressuscitado, que também pede aos discípulos que eles sejam testemunhas da sua boa nova. Nós também somos convidados a ser testemunhas da boa nova de Jesus, da ressurreição de Cristo. Nós também somos convidados a evangelizar. Jesus, então, abre a inteligência desses discípulos, pois é através do Espírito Santo que nós podemos realmente nos tornar mais sábios. É o Espírito Santo que nos concede a inteligência divina para reconhecer Cristo como o único caminho e a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria! Até mais, pessoal!